Salve, salve rapaziadinha, mano, hoje mais um vídeo usado de bloques frutas, bloques frotas, froques noques E mano, seguinte, eu sei que eu tô um pouquinho atrasado hoje, era pra eu ter trazido o vídeo pra vocês E rapaziadinha, mano, ó, bonitão, vou começar, vou ficar eu e ele aqui, ó Salve galera E mano, mais um vídeo zera aqui pra vocês, mais um vídeo topzão, então já vem deixando aquele like Tamo junto e mano, hoje eu decidi pegar mais um código e ver se está funcionando E mano, vou colocar aqui, ah, ó, deixa eu ver o código pra quem ainda não fez Sub2OficialNewbie, ok, sou nobi nobi zera E mano, o dobro de XP, dobro de XP por 20 minutos, ah, meu Deus do céu É aqui mesmo, hein, vou ficar aqui nos gladiador até amanhã Mano, a Laurinha tá o punch, tá ligado? A Laurinha, ela tá tentando ficar mais forte aí Tá ligado? E cara, eu também preciso começar a correr mais atrás das coisas Porque mano, meus amigos que é pró, tudo me abandonou Então tipo assim, fiquei sozinho Mano, olha isso, velho, a quantidade de XP é 30 mil, mano Nossa, eu quero ver quando eu concluir a missão Deixa eu vir aqui Pronto Vou fazer o que aqui, ó? Vou jogar o meu fragmento lá Nossa, mas passou longe demais, hein? Vem cá, ó, gladiador feio Deixa eu jogar o pássaro nesse aqui E daí fica tudo certo, ó Vem! Já, mano, já vou terminar a missão e eu quero ver Eu quero pra dois leves Dois oito oito E... Ah! Nossa, o pô, três! Meu Deus do céu Mano, deu dois milhões de XP Carambola, papai! Carambola, papai! Não, já vou colocar mais aqui na fruta, mano Ah, e muito obrigado a todos os comentários Que vocês acabaram falando pra mim Comentando lá, né? No... No videozera, né? No... No vídeo da Laura Mano, ela ficou bem feliz com o apoio E eu ainda fico mais Porque, mano, eu nunca imaginei que eu teria esse apoio aqui, né? No Blocks Fruit, né? Até porque, mano, eu... Eu tô ainda terminando Hunter x Hunter É... Eu tô, acho que no episódio 110 Alguma coisa assim Logo, logo eu vou estar terminando E eu vou querer começar a assistir É... One Piece, né? Vai demorar um pouquinho E, mano, outra coisa também É que... É... Muita gente Na verdade, muita gente não, né? Eu... Eu comprei Eu acho que é King Piece Acho que é isso Eu não lembro agora Nem o nome do jogo É Grand Piece Grand Piece, né? King Piece não É Grand Piece Eu comprei Grand Piece, né? É... Pra gente poder estar trazendo conteúdo aqui pro canal E, mano, eu quero saber se vocês querem, mano Quero saber se vocês querem Eu pensei em terminar a primeira série de Blocks Street aqui Pra depois ir pro Grand Piece, né, mano? Porque senão aí fica fazendo... Não termina, tá ligado? Então o nosso objetivo aqui Pra alguns que ainda não estão pegando o negócio e andando Nosso objetivo é pegar level máximo Depois que a gente pegou level máximo A gente só talvez aparece aqui quando tiver atualização Pra trazer conteúdo brabo pra vocês E, cara, esses código de XP, mano Dá muito Dá muito Dá muito Muito, muito Muito bom Ó Cara, eu ainda não sei qual que é a minha próxima Ilha que eu preciso ir Eu sei Uma coisa, isso aí eu não vou negar Eu sei É... Que... Com 600... Quando não levam 600 Eu saio desse mundo e vou pro novo mundo Agora tem outra coisa também, né? Que basicamente eu consigo deixar a minha fruta level 2 Só que como faz isso eu não sei Eu sei que é no novo mundo Mas agora como Aí já é outros 500 E, cara, eu tô dando muito dano com a minha fruta Ah, e é verdade Vocês... Agora eu talvez posso errar o nome, né? Mas eu acho que é a Gorogoro Que é a espada do... Que é a espada? Que é a fruta do Enel É... Vocês falaram que é a loginha mais rara de conseguir Eu consegui e lancei pra Laura É, mano, esse é o problema de não conseguir talvez Conhecer todas as frutas E saber se ela é rara ou não Mano, olha isso, véi Ô, tô upando demais, mano Tô upando demais Vou pegar level 300inho hoje É metade já pra gente sair daqui Obviamente que conforme o tempo vai passando Vai ficando mais difícil, né? Porque o level é maior e tal Só que uma coisa é fato, tá, rapaziada? Toda vez que a gente upa Toda vez que a gente sobe de level A gente vai pra uma ilha nova E nessa ilha nova Os personagens também são mais fortes Então, tipo assim... Ai, eu errei Não, pegou Boa Então, tipo assim, né? Ainda fica tranquilinho Tranquilinho Mano, eu tô... Minha espadada tá dando muito... Deixa eu... Ativar meu... Meu hack 431 Não muda nada Pelo menos na espada, não Vamos lá Cara, é muito XP, véi Podia dar XP também ali na maestria da... Da fruta Pra upar a fruta Vai ser muito bom Tá, mas vamos lá Deixa eu já vir aqui E vamos continuar pegando aqui Vem pra mim Vem pra mim Vem cá, ô fiambre Vamos lá Vra, ó Só coisa linda, papai Coisa boa Coisa linda Coisa boa Coisa linda Coisa boa Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa boa Coisa boa Caramba, mano Nem acredito, véi Ô Tô gastando Meus negócios... Ah, mas se bem que eu vou upar fruta, véi Ah, que se exploda Que se exploda Eu já tenho uma quantidade de energia legal Que se exploda Eu vou gastar em fruta E, mano, quero chegar E chegar dando ritão nos bichos É isso aí A única coisa que eu... Mano, eu gostei da fruta da Rie Rie A fruta do gelo Porque... Nossa Tá muito dano É... Porque com ela tem espadinha Então pra bater é muito melhor Muito, muito melhor mesmo Vem cá, ô... Ô, feed mãe Vou jogar o... PASSARÓ Olha Aí a gente joga aqui Ah, bateu nesse Bom, não tem caô Caramba, mano Que delícia, véi Ô Mano Muito bom o Blocks Fruit Cara Eu nunca imaginei Que eu ia gostar do game Igual eu tô gostando Tipo, realzão mesmo Mano, é coisa boa, rapaziada Coisa linda Quatrocentos por espadada Mano, é muita coisa Ó o pô Vou jogar tudo na fruta, mano Pro ser o cara mais frutado Da minha casa Logo, logo Laurinha tá chegando no pai, né, mano Eu vou tentar dar mais algumas ajudadas Pra ela lupar, mano Porque, tipo assim Eu vi que ela gostou Então, né Ela cola com nós Faz os rolês com nós E... E tá tudo Jones Tá tudo certo Já demos ali a... Porretada Vem cá Só toma ali Vamos lá Ó Ó Já foi Nossa, 299, mano Quase level 300 Praticamente, né Ainda não, mano Porque a gente tá no começo do 299 ali Mas depois que eu terminar essa missão Ah, papai Level 300, mano Fala 300 Fala 300 Eu devia ir pra outra ilha, mano Só que o problema é que eu não sei onde é a outra ilha Esse aqui é o problema Esse é o maior problema de todos, na real Porque se eu conseguisse lá o dobro de XP Ó lá, o pano Cara, eu tinha que saber onde que era a próxima ilha Podia ter um mapinha aqui, né Cara, eu acho que na ilha do gelo ali Tem o... Tem o mapa Deixa eu ir lá dar uma olhada Ainda bem que a ilha do gelo é aqui perto E, mano, qualquer coisa se eu perder Eu acho que tem mais alguns codiguin perdidos aí Que a gente acaba utilizando Porque como eu sou novo no jogo Eu ainda não usei todos os codiguin Os codiguin, 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 codiguin Cara, muito sensacional Ó, minha espada com o meu haki, ó Nhao É o haki, né Às vezes eu tô falando errado Mano, o Luffy que faz esses negócios de ficar tudo preto Mano, eu acho isso mó doideira, cara Mó doides É aqui, é aqui, ó Ó, o cartaz ali onde já mostra o rolezinho tá aqui Bom, deixa eu já Deixa eu ver Mapa 2 Ahm 200 mais É aqui na prisão Tá, mas eu acho que a pris... Será que a prisão é o... É o último? A prisão fica aqui atrás, né Pelo que eu entendi Ai A prisão é que fica aqui pra trás, não? Sim, não? Eu acho que é esses negócinhos que tá aqui, ó Na tru da tru O que é isso aqui, véi? O que é isso? Será que é aqui pra ir pro... Pra... Pro novo mundo? Tá, aqui é spawn point Uai É um negócio embaixo d'água Nossa, 375 aqui Ainda não é pra mim não, mano Deixa eu ver Que level Não, não Aqui ainda não é pra mim não Caramba, mano Que doideira Que da hora, cara O negócio é embaixo d'água Tá, só que, mano Não era pra cá Poxa, véi Eu não sei Eu não sei me localizar Nesses negócios, não Eu acho que Ah, é ali, ó É ali, mano Eu acho que esse negócio aqui Meio que é secreto Mas na verdade Não sei, né Então eu tô Às vezes acabo falando os negócios E acabo falando errado Então eu vou ficar, ó Quietinho Quietinho, quietinho, quietinho Ó, a prisão A prisão que é braba A prisão acho que só tem Pós ali, né, mano É tipo Tipo Fujão É a prisão isso daqui, né Eu acho que é Acho que é Acho que é Acho que é aqui mesmo Que é onde a gente vai fazer os crimes Bom, deixa eu vir aqui Vamos ver qual que é O último 250 Confirmar Nossa, esse aqui dá dano, hein Sai fora, rapaz Tá, esse daqui ainda não é o que eu preciso derrotar, né Jogar pra trás Tá vindo, tá vindo Sai fora, touro brabo Ah Ah, ele voltou Ai, que fujão Nossa, nem deu tanto XP assim Nossa, vim aqui mod Derrote o cisne Esse aqui é quem? Não, não é o Cid Será que ele tá aqui em cima? Não Não, não tem ninguém aqui em cima, não Só tem um baúzinho aqui Triste Acho que talvez o cisne era pra estar aqui dentro Pra não estar, não Poxa Agora eu não sei onde eu tenho que ir Vambora Vou pra essa ilha aqui da frente Cara, isso que talvez seria o problema Seria legal a gente ter um mapa, tá ligado? Alguma coisa assim que a gente conseguisse se guiar mais fácil Isso aqui é pra mim Pra mim que tá começando no trem aqui Que eu não conheço todas as ilhas ainda Pra mim é difícil, parceiro Pra mim é bem difícil Bem difícil Eu vou nesse negócio aqui que é o chafariz Eu acho que essa Ai, essa é a... É forte, mano Agora eu lembrei qual que é essa daqui Essa daqui foi uma onde O JP me trouxe bem no começo Falei, mano Vem cá que eu vou te levar pra ganhar o X Então tá bom, vai Tu vai me levar Vambora Deixa eu ver que level os bichos aqui Eu não lembro Deixa eu ver, ó Aqui eu já pego as missão 625 Não, não é aqui não, mano Tá doido, velho Só que não tem O mapa me mostrando pra onde eu tenho que ir Ai, aí fica difícil Cara, aí é que tá o problema, velho Eu precisava pegar uma... É... Uma ilha mais forte E aonde eu tô indo Eu só tô levando baga E tô... Tô perdendo o meu código, mano Tristeza Bom, mas faz parte, né Eu, na minha opinião Eu acho que eu devia Tá fazendo isso que eu tô fazendo, né Porque com isso Eu... Consigo ter chance de ganhar mais XP E aquela ali? Uma pirâmide Essa não é do deserto? Eu já vim nela É, eu já vim, né Do deserto eu já vim Já conheço muito bem isso daqui Fiquei um bom tempo nessa Larará Mano Eu acho legal que as ilhas Tem... Tem... Tem seu jeitinho, mano Elas tem o seu capricho Eu acho isso bem bacana Eu não sei se é a intenção do jogo, né Porque, mano Blocks Vocês estão ligados? Blocks, bloco Então, tipo É... Ser mais quadradinho Mas, mano Muito, muito, muito legal Tem sua arte É... Que nem Grand Peace Que é... Tipo assim Eu acho que talvez o pessoal Tenha um pouco de preconceito Com Grand Peace Pela dificuldade E pelo jogo seu Pago Mas eu não sei Como é que vocês reagiriam Qual... Porque o pessoal não joga Acho que talvez seja Por causa disso, né Porque... Opa Você tem que comprar o joguinho É meio, meio, meio Embaçante, né Tá Deixa eu dar uma olhada Que eu só tô deduzindo aqui Onde eu acho que eu tenho que ir Só tô dando tiro no escuro Cara, demora, hein Demora, senhor Demora O que que é isso aqui Bom, eu vou primeiro aqui Pra depois ir lá Ah, eu já vim aqui Eu tava aqui Bom, eu preciso descobrir Que ele é... Eu preciso descobrir Será que é aqui? Eu vou até... É isso que é o problema De quanto até quanto Mano, eu preciso ver o guia Certinho do Blox Fruit E me antenar nas ilhas, mano Nossa Porque eu tô longe também Nossa, chega nunca, velho Ó, tá chegando Tá chegando Tá chegando É tipo vulcão, mano Essa ilha aqui é afastada, hein Afastada Longe Espero que, mano Tenha valido a pena, mano Espero que seja aqui, velho Por favor Em nome de tudo Que é mais sagrado Cara, porque se eu tiver Que voltar Magma Village Deixa eu ver Que level ele é É aqui Nossa, mas o XP ali Foi... Meu soldado É O XP já não é lá Aquelas coisas, né Bom, mas pelo menos A gente chegou Aonde era pra ser Né Eu acho Que era Que é pra ser, né Nossa, mano O NPC me dá Mó dano, velho Toma Ó, 31 mil Aqui Toma Nossa, mano Será que eu vou Entro nele na trocação Meu Deus do céu Nossa Spawn num aqui Bom, é Eu tô vendo Que eu vou ter Que batalhar Com um pouquinho Mais de calma Até eu conseguir Pegar 10 levels a mais Que seria No caso Level É... Ih, eu já Comecei a perder O XP Já Já era o Codiguinho Porque daí A logia Funcionando Ó Loja 16 É, mano Que eu não posso Ficar tomando dano Não, velho Tenso, mano Ai Cara Os bichos É embaçado, velho Nossa Seria bom Se, tipo Mano É... Se eu tivesse Com o dobro de XP Porque, mano Eu ia fazer 2 milhões e 600 Por... Por negócio Agora É difícil Porque como a logia Não ativa Eu tenho que tomar Cuidado Ah Tá presinho aí, papai Nossa Eu esqueço, mano É uma espadada Do negócio Machuca, hein Velho Poderia dar pra bater Enquanto Enquanto O bicho Tá congelado, hein Começar jogando Bichão longe Tadinho Nossa Senhora Mano Uma porrada Dele O negócio É Absurdo É O negócio Não é brincadeira Não, mano Eu quero terminar Só uma missão Velho As outras Não vai As outras Eu vou ter que fazer Com um pouquinho Mais de calma Porque vocês estão vendo Até pegar A logia Vai demorar Um pouquinho Não pra pegar A logia Porque a gente Já pegou O negócio Mas é Fazer funcionar Porque mano Não ativa Ela não ativa Velho Ó Já tomo Quase Ah Eles estão Ativando Mano Parece que eles estão Ativando O haki Velho Ok Matei Boa É Deu Deu Poupar Deu Poupar Deu Poupar Daquele Jeito Bom Mas rapazi Eita Não tem Como Não vou Usar Isso aqui Não Gastar Meus Bobux Bom Rapaziadinha Mas é Isso Mano Mais um Víde Blocks Fruits Espero Que tenham Gostado Deixa Aquele Like Para fortalecer A firma Não se esquece De inscrever No canal Que é muito Importante Tamo Junto É Nois Valeu Tchau E Vamo Tchau Tchau Tchau